E aí, fala pra mim, o Vapassa no arroz, sim ou não? Salve meus queridos e queridas, eu sou Oswaldo Salzano, essa é a 3D Print Academy E finalmente chegamos naquela época que todo mundo gosta, todo mundo come que nem um louco Mas bebe, depois passa janeiro passando mal, que é o Natal E a gente não poderia ficar sem o desafio de Natal A peça que a gente vai imprimir, ela parece ser fácil, mas não é tão fácil assim Mas, com as dicas que eu vou passar lá no fatiamento, você vai ver que as peças ficam muito bacanas E vai ser um enfeite legal pra você colocar na tua árvore de Natal, pra você presentear Antes de pôr a mão na massa, escreve aqui, desafio aceito Imprime a peça, faz o story, marca a 3D Print Academy, roboticando Que eu quero ver as peças que vocês vão imprimir E a gente já vai lá pra tela pra te mostrar os desafios que a gente teve pra imprimir Não foram poucos, eu vou mostrar depois Mas também eu quero te mostrar a peça final que ficou sensacional E se a gente consegue fazer, você também consegue fazer Já deixa um like no vídeo pra mostrar que você gosta desse tipo de conteúdo Se você acabou de chegar, considere se inscrever Vem com a gente na Tribo do Bem na Impressão 3D Lá pra tela, vamos lá E essa aqui é a nossa peça do desafio Ela parece fácil, mas eu vou te dizer que não é Você pode baixar aqui, vou deixar o link na descrição E essa peça foi modelada pela nossa querida Ana Paula do Roboticando Vou deixar o link também pra você conhecer o Instagram dela Ela que manja muito de impressão 3D E acabou também virando a nossa aluna Olha que curioso E você pode ver aqui, num primeiro momento E falar, bom, a maneira mais fácil de imprimir É com as costas da peça na mesa É o natural, é o que a gente decidiria fazer Eu quero dar uma olhadinha só aqui Na espessura de camada, 0.2 Não reparem em outras configurações Eu quero que você veja como ele fica Quando você imprime deitado Olha só, ele perde completamente a resolução Ele perde a qualidade da superfície Porque é uma peça que Ela talvez não tenha sido feita Para imprimir deitado Vamos até melhorar um pouquinho Vamos colocar, de repente A menor espessura de camada possível aqui Que uma Ender S1 possa imprimir Por exemplo, 0.08 Ficou bom, mas não ficou bom, né? Então qual é o desafio? É imprimir essa peça de pé, gente E dá pra fazer Eu vou mostrar como Já voltei ela aqui de pé Você olhando aqui, agora Obviamente, se você já entende um pouco de impressão 3D Oswaldo, precisa de suporte Ou não tem a menor condição de imprimir assim mesmo com suporte Eu vou te dizer que dá Eu vou fatiar aqui E ele já criou, de certa forma, suportes automáticos Eu mudei algumas coisas aqui na configuração de suporte Mas nada que influenciasse tanto E olha o que ele faz Ele cria suporte em todas as regiões Onde ele enxerga, né? Que, obviamente, vai precisar de alguma ajuda Para segurar o overhang Mas, eu fiz alguns testes E descobri que essa peça não precisa de suportes aqui no meio Ela vai ficar limpinha se você não tiver suporte Eu vou te mostrar depois com a peça pronta Suportes só aqui embaixo Então, o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou abrir agora mais outro arquivo Para mostrar o que a gente fez de otimização Essa aqui é a quarta versão da peça E você vai ver depois que a gente imprimiu Mais de 10 peças Para chegar na qualidade que a gente queria Então, aqui no caso Só tem o suporte aqui embaixo Por quê? A gente usou duas ferramentas do Prus Slicer Que são espetaculares Aqui, primeiro, é o Penton Supports Onde eu tirei, né? Eu pintei de vermelho Onde eu não quero o suporte Qualquer parte aqui dessa parte da frente Que o Prus Slicer entendesse como overhang Ele ia colocar suporte Foi o que ele fez há alguns segundos atrás Quando eu mostrei a outra versão Show de bola Eu quero mostrar para você outra coisa super importante A costura Eu posicionei a costura Exatamente aqui No canto Da peça No canto da medalha Vamos dizer assim E aí você não tem praticamente marca na peça toda A gente até fez uma versão Com a costura aqui no meio A melhor coisa a fazer é a seguinte Tira os suportes da frente Usando o Penton Supports E depois você Gentilmente aí Com bastante cuidado Posiciona a costura Aqui na pontinha Aqui no canto da peça 2 horas e 49 Quero mostrar um pouquinho agora De configurações básicas Para você entender 0.2 espessura de camada 2 perímetros E 0% De infio Para a gente Enfim Evitar mais retrações E mais travels desnecessários Para deixar A superfície lisinha Suporte Suporte eu diminuiu O ângulo de overhang Aqui de 40 para 30 Até para colocar 25 Mas Talvez os suportes aqui Ficariam muito pequenos E a peça pode soltar No meio da impressão Então não vamos arriscar Top Contacts e Distance Que é a distância da peça E o suporte 0.2 A separação de XY Entre a peça e o suporte Coloca o 100% Ele fica um pouquinho mais afastado Não fica tão grudadinha na peça Essa parte aqui Verdinha e escuro É a interface Essa interface Eu coloquei como 100% sólida E com o 0.2 Aqui de distância A gente tem Uma facilidade Para remover Os suportes Até se você quisesse Daria para diminuir um pouco O fluxo No suporte material Aqui Mas Eu tenho receio Que a peça possa soltar No meio Porque realmente Está bastante Está bastante frágil Mas é assim que tem que fazer E para a gente Não ter nenhum problema também Eu fui bem conservador Bem conservador Mesmo Nas velocidades 20 milímetros por segundo Em tudo Mas a peça vai ficar boa Eu te garanto Você vai ver daqui a pouquinho Então agora Hora de gravar no cartão de memória E é hora de Imprimir Vamos lá Agora eu vou te fazer um pedido Ouve o que eu tenho para te dizer Depois olha a peça pronta E vai no link da descrição Se você quer se tornar Um dos melhores profissionais De impressão 3D do Brasil E imprimir peças Com a qualidade Que você vai ver daqui a pouquinho Vem para o nosso curso Impressão 3D Total Desde 2016 Formando mais de 4 mil Usuários e profissionais De impressão 3D No Brasil Para você fazer peças De altíssima qualidade Lista de espera Está aqui na descrição Natal Tem promoção em dezembro Então aproveita Para se inscrever Com uma condição especial Vem com a gente Ficaram boas Ficaram boas Da boa E aqui eu imprimi 0.2 Com o filamento Da E-SAN O silk da E-SAN Que é belíssimo E esse aqui Eu imprimi com 0.1 Com o silk Da Volt E você percebe Que quanto mais fina A espessura de camada Menos brilhante fica Então você pode Regular um pouquinho Isso também Através da espessura de camada Mais brilhante Menos brilhante Porque os dois filamentos Entregam o mesmo brilho Basicamente E essas aqui Foram as versões finais Depois de todas As alterações E melhorias Que a gente fez Foram 4 versões A gente imprimiu 10 Antes de acertar As duas Então deu trabalho Mas desafio É isso mesmo Agora eu quero mostrar Para você Algumas versões Por exemplo Essa aqui É a versão Com a costura Na parte de trás Por isso Que eu depois Recomendei Colocar a costura Bem na borda Da peça A gente também Tem aqui Peças com Suportes acionados Daquele suporte Que a gente disse Que não precisa E ela ficou Realmente Bem marcada Ficou com umas marcas Ficou Enfim Ficou uma peça Nota 5 E super importante O filamento Da E-SAN Especificamente Silk Ele é muito sensível A umidade Eu imprimi Essa peça aqui Com o filamento Uma semana Fora do pacote E olha só Ficou Bem ruimzinho Aí eu imprimi A peça final Bonitinho E depois Eu imprimi Dois dias depois Com o filamento Aberto E de novo Algumas marquinhas De umidade Então realmente Dependendo do filamento A umidade pode Estragar Peças que precisam De uma qualidade superficial Por quê? Porque se eu mostrar Isso aqui na tua árvore de Natal Tem que estar vizinho Tem que estar bacana Agora é a sua vez De imprimir O seu enfeite de Natal Vertical Senão não vale O desafio Marca a gente Na 3D Print Academy Marca Arroba Roboticando E arroba 3D Print Academy Pra falar também Pra Ana Paula Que você imprimiu A peça dela E eu quero ver Peças bem feitas Se a gente consegue Você também consegue Se você quiser Aprender mais Sobre impressão 3D Vou deixar mais vídeos Aqui Da 3D Print Academy Atributo bem Da impressão 3D Te vejo no próximo vídeo Muito obrigado Por estar com a gente Tchau I'm loving my I'm loving myself I'm loving myself I'm loving myself